Boa tarde, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como está no meu jardim. Olha, aqui é a vista dele, certo? De longe. Agora eu vou aproximando de uma por uma. Tá bom? Olha, essa aqui é a amarelinha que eu tenho linda. Certo? Essas aqui são as escuras, são pretas, são roxas. Tá? Olha, aqui eu tenho LM5, LM3. LM3. Tem vários tipos de rosas pretas, roxas, não é? Berinjelas. Todas têm identificação. Estão assim, ó. Floridas, olha, com botões. As florinhas amarelas a gente vai tirando porque elas vão cair mesmo, né? Então, olha, tamanho do botão. É um botão lindo, gente, olha. Elas estão assim, tá? Nós estamos em agosto. Essas são dobradas, triplas, quadruplas. São especiais, são rosas especiais. Essa aqui é a arábica, simplesinha, que eu amo também, tá? Muita gente não gosta, mas ela é uma estrelinha. Ela fica assim, ó. Cheia de flores, sem nenhuma folha. Olha aqui. Gosto demais dela também, tá? Eu gosto das especiais e gosto das simples. Essa também é simples, mas é uma beleza. Bom, olha aqui a simples. A vantagem da simples é que elas florescem muito, 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 não é? Você não tem muito trabalho pra fazê-las florescer. É da genética delas florescer bastante, tá? Como essa aqui, ó, simples. Muitas pessoas gostam de especiais. Eu gosto de todas. Todas são especiais pra mim. Olha aqui, essa aqui não tá linda, gente. Descundidinha aqui, ó, tá? Ó. Os botões também. Então, agora vamos ver a mais simples aqui também. Uma da Lila, que eu gosto muito. A da Lila, essa, ó. Simplesinha pra imperfeita. É linda, linda, linda. É novinha ainda. Agora eu vou mostrar essas aqui a vocês. Também que é simples. Aqui tem um caldex generoso. Esse já tem mais de 15 anos. Que tá comigo. E eu gosto muito dela. Ela é muito florífera também. Fica assim, cheia de flores. É simples. Porém, as flores são maiores. Não são tão pequenininhas. E floresce e me dá alegria o ano todo. Tá? Essa aqui também é uma dobrada. Olha, é tripla. Ela é de semente também. Tá comigo há quase seis anos. Olha o caldex dela. Cheia de botões. Essa também é uma LM2. Que eu pudei totalmente. Mas tá vindo assim, ó. De botões, ó. Pudei totalmente. Uma poda radical. Mas tá vindo cheia de botões também. Essa aqui também é uma dupla. Das minhas sementeiras. Lindíssimas. Aí dei. São as iniciais do meu nome. Eu acho linda. Essa aqui é uma vermelhinha. Bem vermelhinha. Linda. Simplesinha. Novinha, ó. Bem novinha. Então, essas são minhas rosas. Que eu tenho especiais. E simples. Eu gosto de todas. Eu não vou dizer a vocês que essa é mais feia. Essa é mais bonita. Não. Todas são lindas pra meus olhos. Não é? Olha que maravilha. Simples. Olha quanta flor. Como ela vem florindo. Tá? Ó. Cheia de botões. Essa aqui é a Crisanta. Como o chão Crisanta. Tá? Tá assim, ó. Toda florida. Coisa mais linda do mundo. Eu adoro. Ela vem de buquê. Cheia, cheia, cheia. Essa aqui é uma tripla. Essa aqui é uma branca toda especial. Que eu gosto muito. Ela tem uns quatro, cinco anos comigo ou mais. E tá assim de botões, ó. As minhas rosas têm muitos anos comigo. Porque eu não vendo. Eu só faço enxerto e deixo aqui mesmo. Ó. Essa aqui é uma tripla de semente. Coisa mais linda do mundo. Tripla não. É dupla. Deixa eu ver a camada. É dupla. Ó. Das minhas sementeiras. Viu, gente? Aqui o sol queimou. O sol queima. Quando jogar água queima elas também. Eu tenho que ter cuidado pra jogar água e não tocar nas flores. Pra não cair. Pra não perder. Olha aqui a simples. Que maravilha de simplicidade. Olha, gente. Não é linda? Não é uma beleza? Meu Deus. Eu fico apaixonada por elas. Todo dia eu venho aqui de manhã. É tarde. Olha que maravilha de flor. Essa é lindíssima, lindíssima, lindíssima. E a desminha sementeira também. Tá? E aqui eu vou fazendo meus enxertos. Essa aqui é LM301, né? Ela vem assim, nessa cor. Ó. Lindíssima. Depois fica assim. Mas é assim que fica linda, né? Os cachos ficam lindas. Olha aqui, ó. Duas juntas. Duas irmãs com as cores totalmente diferentes. É isso que me atrai. Nos atrai nela. É a beleza. É a mutação de beleza, né? Elas mudam pra melhor. Olha essa. Essa aqui é LM12. Nossa, essa aqui é muito pesada. Mas vocês vão ver a maravilha que ela é, ó. LM12. Olha o peso das flores. Chega a cair. Chega a cair assim, ó. Ficam deitadas. Mas, mesmo assim, não tira a sua maravilhosa beleza, né? Ó. Olha outro cacho aqui da LM12, ó. Gente, quem aqui não gosta de ver uma coisa assim? Meu Deus. Eu amo. Eu amo ver esses cachos. Num galho tão fininho, tão simplesinha, ó. Tá assim, ó. Tá? Essa aqui é uma roxinha lindinha também. Uma roxa com lilás. Que eu amo. É lindíssima. Tá novinha ainda aqui. Eu fiz até um enxertinho aqui, ó. Aqui amarelinha. Muito linda também. E aqui vamos as simplicidades também, ó. As simplicidades estão aqui. Mas são lindas. Eu não sei dizer quais são as mais bonitas. Se as triplas, as duplas, as quíntuplas ou as simples. Todas são belas. Todas são belíssimas, belíssimas, belíssimas. Aqui está meu jardim florido, né? Se chegando mais. Esse ano vamos ter muitas flores por aqui. Se Deus quiser. Essa também é de minha sementeira. Linda, ó. Tem a minha identidade. As minhas iniciais. Não é? Porque são minhas. Eu que plantei a semente. Então eu posso identificá-las. Olha que maravilha, gente. Essa é lindíssima também. É amarelinha. É um mini enxerto. Essa também é a barbiguel. Simples. Um mini enxerto. E aqui vamos olhando. Tem mais. Tem mais. Essa aqui é uma simples. Porém, simples que eu já enxertei uma L4 na simples. Eu vou enxertando. Vou deixando. Vou cortando e enxertando, gente. E assim. Eu vou enxertando. Simples. Com dupla. Com tripla. Sabe? Resultado é essa beleza aqui. Tá? O resultado é essa belezura aqui. Simples e LM4. Não é muito belo, gente? É muito belo. Belíssimo. Eu tô ainda mais enxertando algumas. Mas, por enquanto, olha essa aqui como tá. A simples pipocando de flor. E nela, eu também enxertei a vermelhinha. Que eu gosto muito dessa simples vermelha. Eu gosto de todos. Todos são belíssimas. E eu tenho tripla, simples, dobrada, arábico, obeso. Não é? Tem um... Muitas ideias. Tem um crispa. Essa aqui é uma crispa também, ó. Olha a folhinha como é diferente. Está sem flor ainda. É uma rebota flor. Ela tá vindo com botões, tá? É uma crispa. Tem uma negra que tá por aqui. Tá vindo com botão ainda. Uma negra. E a branquinha tá aqui, ó. Eu não acho a sua graça. A branquinha é uma belezura também. Eu gosto dela. Nossa, olha. Simplesinha, mas é tão singela. Tão bonita. Então, como não amar, né, gente? Como não amar um jardim florido com rosas do deserto? Eu não tenho palavra para descrever a beleza delas, não. Não tenho. Sinceramente, não tenho. Então, aqui tá meu jardim, todo florido. Com várias espécies. Vão ver? Ainda tem vagem aqui, ó. Pra plantar mais. E aqui a vermelhinha que eu amo, essa cor. É simples. É bem vermelha. Vermelha mesmo. Vermelho vivo. Eu acho linda ela. Então, esse é o meu videozinho pra vocês. Mostrando as minhas. O meu jardim como está. Florido. Não tá lindo, gente? Tá uma beleza, né? Então, clique, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Vai me acompanhar com minhas belezuras, tá bom? Vão se inscrevendo aí que eu vou mostrar pra vocês as minhas novidades. Tchau, gente. Até o próximo video. Se inscreve, curta e compartilhe. Tchau. Até o próximo video.